Dizem que o gaming é para todas as idades, mas será que é mesmo? É isso que vamos descobrir. Há muito tempo que eu não jogo videojogos, mas posso dizer que isso é um gamer também. Nunca fui muito pelo lado competitivo, é mais para me divertir. Não tenho muitas horas para isso já. Jogar alguma coisa de jogos... Não, a minha mulher é que quase todos os dias joga na internet. Playstation sim, mas não sou uma pessoa que faça isso todos os dias. Pelo menos eu conheço pessoas que fazem. É mais como um hobby, só assim, ocasional. Eu jogo jogos mais calmer, em tempo de liderança, nada competitivo, nada com o ato ou algo assim. Como é que chama aquele das pecinhas a encaixarem? É o Tetris e ainda o outro. É puzzles. Pronto. Em miúda, lembro-me de jogar com os meus primos tipo Fifa, mas nunca foi muito boa, admito. Mas gostava. Eu jogo Call of Duty, só parte online, o Battle Royale e jogo também Fifa. Fifa e PES e tudo mais sempre foi um desastre, nunca tive jeito nenhum. Eu não, mas os meus filhos, mais uma vez, os meus filhos sim. Não, não jogo muito. Não. Eu vou com meus primos, que se eu tenho videojuegos, então jogo com eles. E quando era mais chica, sim que jogava na Nintendo, por exemplo. O que é isso? Eu usava jogar o Wii quando eu era criança, então... Mas isso é provavelmente o extensão do jogo online que eu fiz. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti